Opa! E aí? De volta aqui no C9, tô aqui no meu scout e vamos lá, vamos de zoeira, né? Que é o tópico que convém agora. O motivo do vídeo de hoje aqui é uma brincadeirinha que eu descobri meio que sem querer com o dragão. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Menos relatório, mais ação. Vamos lá! E é isso, cara. O vídeo fica por aqui. Você não leu o título errado. Não é matando o dragão, é montando o dragão. Se você curte essa molequeja aí, não esqueça de dar like aí e compartilhar, porque é a zoeira aqui, né, velho? Valeu, falou, fui!